Bem-vindos ao canal do Professor Original. Hoje nós estamos com a Silvia Luz para falar um pouquinho sobre música e educação para nós. Bem-vinda, Silvia. Você pode se apresentar para gente? Contar um pouquinho da tua história? Olá! Claro, com certeza. Então, meu nome é Silvia Luz e hoje eu vou conversar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é falar sobre educação e sobre música. Então, faz muitos anos que eu trabalho com a música e há uns 20, mais de 20 anos atrás, a gente tinha a franquia de escola de música e tínhamos muitas, muitas unidades. Mas, pesquisando, um dia eu vi um aluno que veio da Alemanha e eu vi que ele já entendia bastante de música, não tocava teclado, não tocava violão. Eu falei, mas onde você aprendeu tanto? Ele falou assim, na escola, né? E eu já tinha, lógico, conhecimento da música na escola, porque quando eu estudei, eu tinha música na escola e depois não tinha mais. E aí, por um bom período, a música, a partir dos anos 70, foi tirada da escola. E aí, eu fiquei pesquisando a respeito da Europa, dos Estados Unidos e a gente tem a franquia crescendo e eu falei, não, não é por aí. Nós não temos que ensinar música na escola, nós temos que ensinar música na escola. Então, não adianta você investir em franquia de escola de música. Você tem que investir a música na escola. E, para isso, a frase é bacana. Mas, isso, na prática, fez com que eu fosse estudar pedagogia, fez com que eu voltasse para a sala de aula. Fiquei 12 anos como professora, conhecendo todo o projeto político-pedagógico de uma escola, trabalhando para poder falar. Hoje, eu falo com experiência. Hoje, eu sou uma professora de música de escola e eu sei o projeto político da escola. Então, aquilo vem de dentro de mim. Vem de dentro de mim. E, com isso, eu tive muitas oportunidades. Então, eu consegui visitar escolas na China, eu fiz projeto de pesquisa com o Dade Davis aqui nos Estados Unidos. Eu me enfiei dentro das escolas. Tanto de educação infantil quanto fundamental. E fui vendo como é que funcionava, aonde tinha aula de música. Porque tem muitos lugares que tinham. Até que foi colocada a música como obrigatória nas escolas. Felizmente, né? Então, Aline. Felizmente. A música foi obrigatória nas escolas, mas muitas pessoas ainda não entendem que ela está dentro da matéria de arte. Então, a arte, ela contempla dança, artes plásticas, teatro e música. A única obrigatória é a música. Agora, as quatro áreas, elas são irmãs. Elas andam juntas. Então, não tem como você separar. Então, fica assim. Puxa, mas eu não tenho grade horária. Aonde eu vou colocar? Então, todas as prefeituras do Brasil. A gente trabalhou muito. E nós começamos a capacitar os professores de arte. Porque a matéria de música, ela se enquadrou dentro da arte. Do conteúdo de artes. Exato. Então, ela entra como um conteúdo obrigatório. Ela não é uma disciplina, mas ela é um conteúdo obrigatório. Então, teve muitos professores que falaram. Puxa, mas eu estudei artes plásticas na faculdade. Como é que eu vou dar música também, né? Então, a gente começou a capacitar esses professores. E essa tem sido a nossa proposta. Esse tem sido o nosso trabalho. Tanto o professor generalista, porque tem muitas prefeituras que estão trabalhando com a música dentro do currículo. Então, assim como ela aprendeu na faculdade, ela dá aula de matemática, ela dá aula de geografia, ela dá aula de ciências. E ela fez pedagogia. Então, mesmo assim, a gente vai mostrando que música é essa. Então, a pessoa não sabe que música é essa. Ela não sabe que é uma musicalização. Onde ela vai aprender, ela vai ouvir os sons, os sons da natureza, os sons da cidade, os sons da casa. Ela vai explorar todos esses sons. Então, quando os professores, eles começam na formação, nossa, eles ficam muito empolgados. Porque eles começam a enxergar, puxa, isso eu posso ensinar se eu tiver um roteiro. E a nossa proposta é assim, é dar um roteiro. Que o professor possa dar atividades práticas e criativas. Pra ele criar. Me dá um exemplo de uma atividade prática que eu poderia fazer com os meus alunos, por exemplo. Uma coisa bem legal pra fazer com as crianças da terceira série. Tá. Então, da terceira série, digamos que eu tô trabalhando com as crianças, eu quero trabalhar inclusão. Junto com as crianças. Então, na inclusão social, eu começo a conversar e explicar. Que tinha, não sei se você contou a história de uma pessoa que tinha o pai, que tinha uma família com dificuldades. O pai era alcoólatra. E a mãe também era doente. E ele, desde pequeno, ele tocava muito bem piano. Muito bem piano. E ele tinha que ajudar o irmãozinho na lição de casa. E ele tinha muitas dificuldades. E além de todas essas dificuldades, né? Além de ele ter que ajudar a ganhar dinheiro pra ajudar a sua família, ele ficou surdo. Ele tinha uma... ele ficou surdo. Mas, apesar de todo esse contexto, ele fez a música mais tocada do universo. Com apenas dois acordes. Que a gente chama de Hino Alegria. Né? Então, com apenas dois acordes. Mi, mi, fá, sol, sol, fa, mi, re, do... Fiquei arrepiada! Como é que você colocou pra eles? Porque daí eles entraram na história. Antes de ouvir a música. Exato. Aí, aí a gente fala. Você já ouviu falar de Beethoven? Todo mundo. Ah, é um cachorro? Do filme, é. É um... não! Então, vamos lá. Beethoven era um jovem, sacudido e sagaz. Tocava o dia inteiro pra ganhar o seu dinheiro. No piano se fez, mesmo com sua surdez. Beethoven era um homem que buscava a paz. Beethoven. Beethoven. E aí nós vamos fazendo um rap. Aí. E aí nós vamos colocando um ritmo pras crianças. E eles vão todos criar letras a partir desse rap. Porque a gente tem que criar e recriar em cima. Então, se só basta você dar o ritmo. Palma. Olá. Palma, perna, palma. Palma, perna. Palma, perna. Ó. Tá. Beethoven é um homem, sacudido aqui. Rodando um CDzinho, rodando disco, né? De um rap. A partir dessa hora que eles se envolvem com isso, aí você pode começar a fazer uma atividade bem lúdica com eles, colocando o som do Beethoven, tá? O Beethoven, eles tinham tanto problema financeiro, que dizem que aquela música tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. E o Beethoven, ninguém sabe, porque muitas vezes, não fica claro, mas ele foi a primeira pessoa que colocou letra em música, né? Então, ele foi a primeira pessoa que criou essas coisas. Então, ele é um músico do universo. E mais uma coisa, ele era super revolucionário. Então, o jovem, o adolescente, a criança hoje, ela é já bem revolucionária. Ela quer mudanças, né? Então, o Beethoven, ele quis mudanças mesmo, né? Então, ele saiu do classicismo, onde tinha que ter uma regra quadrada. A regra quadrada. Lógico, Mozart conseguiu ser o Mozart na regra quadrada. Mas o Beethoven, o Beethoven criou outras regras. Foi criticado, foi com muita luta, mas ele criou o romantismo, né? Então, ele criou uma nova era, assim como o Napoleão. Na mesma época. Então, vamos para a França, estudar um pouco de história. Acho que eu vou gravar essa entrevista e vou passar para os meus alunos essa aula. Eles vão gostar. Então, você me pediu uma... Foi ótimo! Isso! E aí, só para concluir, é só para concluir, você entra na revolução, na grande revolução da França, né? Onde estava lá Napoleão, criando a revolução. Ele ali, ó, e o Beethoven ali, ó. Beethoven na música, Napoleão ali, fazendo a revolução. Então, a música, ela anda de mãos dadas. Se você quer conhecer a história do mundo, conheça a música. Tá? Quer conhecer a história do Brasil? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Dois acordes. Ó, Beethoven. Geraldo Vandré, na época da ditadura. Um hino, né? Um hino para nós. Então, é isso, Aline. Não me deixe falar, que senão eu vou ficar falando muito. Não, adorei, adorei. Foi muito bom. Como é que está sendo? Eu sei que você dá assessoria para várias cidades, municípios, com relação à parte de música. Como é que está sendo a adaptação dos professores, nesse momento agora, do ensino online? Como é que está funcionando? Então, as atividades online, elas funcionam muito bem, de acordo com a nova política das BNCCs, que a gente trabalha, por exemplo, pegar a educação infantil, no campo de experiência da educação infantil, é o eu, o nós e o outro. São os campos de experiência das BNCCs, né? Um desses campos de experiência, a gente sempre, sempre, sempre trabalhou. A gente nunca pode fazer, sempre vinculando como se fosse uma orquestra. Que existe a corda sob percussão. Se você for conhecer uma orquestra, você vai ver que os acordos, eles nunca são bem amigos dos instrumentistas de percussão. Isso já é antigo, bem antigo. Mas, mostrando essas diferenças, que a gente, passando pelo lado lúdico, e se o cordas tocar um pouquinho com a percussão, ou tocar um pouquinho com o sopro, ele vai ver que forma uma harmonia. O eu, o nós e o outro. É uma orquestra, e a orquestra forma essa harmonia. Com o coral, nós já nascemos, um já nasce soprano, o outro já nasce com o tralto. A gente já veio pronta de fábrica, nós somos os melhores instrumentos que existem. Porque nós viemos pronta de fábrica, né? A gente tem tudo dentro de nós. A gente tem aqui, ó, coração, que é a percussão, nós temos as cordas, né? E nós temos o sopro. Então, nós somos o instrumento completo. Mas, como a gente veio prontinho de fábrica, uns são mais agudos, outros são mais graves, né? Então, nós, é bem dividida a harmonia da nossa orquestra. Só que a gente precisa um do outro. Então, é o eu, primeiro, que a gente trabalha a gente, o outro e o nós. Então, como que esses professores estão trabalhando? A gente tem sempre a família, a escola, a gente sempre trabalhou para além da sala de aula. Então, qualquer música que a gente vai ensinar, antes de começar a trabalhar uma música e tudo, você vai pro contexto, chega assim em casa, qual é a música preferida da tua mãe? Pai, o que você cantava quando você era criança? Resgatar a música da casa, resgatar a música da família. A gente chama isso aí de para além da sala de aula. Sabe? Então, veio pra nós a pandemia, ela encaixou certinho. Ela encaixou certinho, porque daí os pais estão ali mais juntos e eles vão realmente podendo participar. Então, nunca é só a música, nunca é só saber sobre o Beethoven ou saber sobre o Mozart. Eu sou o Mozart, eu posso ser o Mozart, né? Então, eu tenho também a minha musicalidade, eu posso também tocar. E aí nós temos trabalhado bastante com isso, com esses campos de experiência, que são o gesto, o corpo, o movimento, trabalhando principalmente essa parte da integração, que é o brincar e o jogar. Então, o ensino, para ele ser o ensino que funciona, ele tem que ser agradável. Então, a pessoa tem que brincar, ela tem que gostar do que ela está aprendendo. Ela não vai aprender. Ela vai passar de ano. Mas ela não vai aprender. E é por isso que eu acho que isso foi uma das dificuldades de ir para o Google Sala de Aula, por exemplo, para o Google Classroom sair. Porque quem dá o encantamento para a aula é o professor. Então, a gente pode colocar lá o mais bonitinho possível, mas a gente não está lá para pôr a energia. Então, às vezes a gente precisa fazer um vídeo para colocar. Tem que fazer alguma coisa para trazer esse encantamento para dentro do computador, para que a criança realmente queira aprender aquele conteúdo. Então, uma coisa que a gente sempre está incentivando, que é a criança, ela filme, né? Grave e mande. Aí o professor, que é muito fera sempre, muito craque em tudo, ele junta tudo e faz um clipzão, né? Da classe, da sala. E também pode fazer o clipe das famílias, cantando, só música e um pouco de cada coisa. E isso faz com que haja esse envolvimento. Que legal. Isso é bem legal. Você gostaria de deixar um recado para os professores que estão nos assistindo hoje? O que você gostaria de compartilhar com os professores que estão nos assistindo hoje? Para a gente terminar. Uma das coisas mais lindas que existe é o ensino. Então, eu tenho a minha formação em música, mas eu fiz musicoterapia. Eu queria saber o efeito da música. Ela chega no sistema límbico do cérebro. Ela é responsável pela região das emoções, pela motivação, pela afetividade. Então, eu sou uma musicoterapeuta. Eu fui fazer a minha pós-graduação no quê? Saúde e educação. Porque eu acho que o coração e o cérebro, eles andam de mão dadas. Eles têm que andar de mão dadas. E o ensino tem que andar de mão dadas para o coração. Porque o intelecto tem que estar junto com as emoções. Então, o professor, ele é este. Ele é essa pessoa. Então, eu sempre digo assim, o professor, eu vou cansar de bater palmas para o professor. Nessa época de pandemia, os professores são heróis. Eles são criticados, eles estão bem sobrecarregados. As pessoas acham que eles não estão sobrecarregados. É o contrário. Eu acompanho grupos de professores. E eu tenho acompanhado a luta deles para manter essa paixão, essa alegria dos alunos. E eu tenho visto isso em muitas escolas, muitas prefeituras. Então, eu dou os parabéns aos professores. Eu sou uma professora e eu dou os parabéns a todos os professores. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Obrigada.